E se você quer começar a consertar celular pensando dessa forma, cara, desiste porque senão você só vai perder seu tempo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje eu vim trazer pra vocês 3 sinais de que você vai desistir de consertar celular e que provavelmente você também vai desistir de qualquer outra coisa na sua vida. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui pra não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu tô sempre trazendo dicas pra quem tá começando ou pra quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, todos os dias eu recebo milhares de mensagens. Bom, eu acho que é um pouquinho de arrogância da minha parte falar que são milhares, mas são muitas mensagens de muitas pessoas falando que não conseguem aprender a consertar celular. Seja por causa que um familiar muitas vezes não apoia, seja porque muitas vezes não tem dinheiro, seja porque muitas vezes não tem tempo, ou seja porque muitas vezes simplesmente não consegue aprender. Então hoje, pessoal, resolvi trazer pra vocês 3 sinais muito importantes de que você vai desistir de consertar celular e que se você continuar dessa forma, você vai acabar desistindo de qualquer coisa na sua vida. Então presta muita atenção nesse vídeo, porque nesse vídeo aqui eu vou dar o meu melhor pra conseguir te explicar o que eu queria que alguém me explicasse quando eu comecei, tá ok? Bom, primeiramente eu quero te falar que eu sei que talvez no momento em que você esteja assistindo esse vídeo, as coisas estejam muito difíceis pra você. E agora pode parecer o momento mais difícil da sua vida. Ou em alguns casos, pode não estar tão difícil assim, mas você também pode estar olhando pra situação e pensando olha, eu acho que não vale a pena, porque eu estou sofrendo muito e talvez isso não dê dinheiro. Então ó, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque esse é o primeiro sinal. Você fica se vitimizando. Se você é o tipo de pessoa que o tempo todo fica falando que não dá certo porque fulano fez alguma coisa, que não dá certo porque o governo está te prejudicando, que não dá certo porque você não tem ferramenta, que não dá certo porque você não aprende, você nunca vai conseguir fazer nada na sua vida. Independente se é conserto de celular, independente se é uma promoção do seu trabalho, independente se é um projeto novo, se é Uber, se é qualquer coisa, você não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque o mundo é feito de vencedores. E vencedores não são vítimas. Você nunca vai ver uma pessoa que venceu na vida falando olha, mas o meu pai ele me prejudicava muito. Ai, mas eu não tinha dinheiro, então assim, eu deixei pra fazer de outro jeito, porque eu não tinha dinheiro. Ai, mas o meu pai ele fazia isso comigo. Ai, mas a minha mãe o tempo todo ela me jogava pra baixo. Ai, mas ninguém me ajudou e por isso eu não consegui. Você nunca vai ver um vencedor falando dessa forma. E sabe por quê? Porque o vencedor ele entende que o mundo não tá nem aí pra ele. O mundo não tá nem aí pra se a sua mãe não te apoia, se o seu irmão não te apoia, se o seu filho não te apoia, se a sua namorada não te apoia. O mundo não tá nem aí. Tá todo mundo focado na sua vida. Todo mundo, o tempo todo. Você não fica olhando pro lado. Você olha pra frente. Você olha pra sua vida. Enquanto muitas vezes você reclama da sua vida, tem uma pessoa aqui do lado reclamando da vida dela. Por quê? Porque ela tá olhando pra vida dela. E pelo fato dela tá olhando pra vida dela, ela não vai olhar pra sua e não vai parar a vida dela pra te ajudar. Então, entenda, você não tem que ser vítima. Se tá difícil, você tem que buscar uma forma de fazer. Porque a única forma de você vencer é você buscando formas de fazer. Não espere que outra pessoa vai te ajudar. Porque ninguém vai te ajudar. Tá todo mundo focado na própria vida. Hoje em dia, o meu foco é ajudar vocês. O meu foco é assim, desde que eu comecei esse canal e desde que eu comecei a receber todo o carinho de vocês e eu quero assim, nesse vídeo aqui, agradecer a vocês. Porque todo o carinho que vocês vêm me dando a cada dia que passa me dá mais força pra produzir vídeos aqui. Me dá mais força pra eu conseguir muitas vezes rebater alguns comentários muito chatos que eu recebo aqui. De gente falando assim, coisa que não vai construir nada. De gente que nunca ajudou uma pessoa falando porcaria aqui embaixo nos comentários. Isso que vocês fazem, esse carinho que vocês me dão todos os dias me dá força pra continuar e pra me esforçar em trazer o melhor. Só que hoje eu tenho que sentar aqui e te falar algumas coisas que você precisa ouvir. Porque se eu não falar agora, talvez ninguém te fale. Eu quero realmente que eu possa ser a pessoa que vai te falar o que alguém não te falou quando você começou. E olha, a realidade é que vai ser difícil sim. E se você não se acostumar com o fato de ser difícil, você vai desistir. E se você desistir, você vai ter que se contentar com o que você merece ter. Ah, Renan, mas eu desisto de consertar celular porque não é pra mim. Não tem problema. Mas até quando você vai ficar desistindo? Amanhã você vai desistir do quê? E depois, você vai desistir do quê? Do que você vai ficar desistindo até o dia que você vai assim, chegar no final da sua vida e vai pensar, nossa, mas se eu continuasse só um pouquinho fazendo aquilo, aquilo ia dar certo. Ah, mas se eu continuasse só um pouquinho fazendo aquilo outro, aquilo outro também ia dar certo. Pessoal, acorda. O mundo é hoje. A gente tá vivendo. Ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá ligando se você não vai conseguir. As pessoas, elas estão esperando. Quando você consegue, muita gente fica com inveja. Mas quando você não consegue, eles ficam tranquilos. Por quê? Porque eles também não conseguiram. E pra eles, se eles não conseguiram e você não conseguiu, tá tudo normal. Mas o fracasso não é normal. O fato de você não conseguir não é normal. Só faz com que você tenha aceitado a vida que você não quer viver. Todos os dias, eu recebo muitas mensagens de pessoas me pedindo kits de ferramentas, muitas vezes pedindo dinheiro e muitas vezes pedindo algumas outras coisas. E eu não vou mentir pra vocês. E muitas vezes, eu ajudo sim. Muitas vezes, eu envio ferramenta. Muitas vezes, eu envio algumas outras coisas. A única coisa que eu nunca fiz foi enviar dinheiro porque eu não me sinto confortável. Mas pessoal, o que vocês tem que entender é que muitas vezes, eu não envio uma ferramenta, não é porque eu sou ruim ou porque eu não quero enviar. Eu não envio uma ferramenta porque eu não quero que você se acostume com o teto do fácil. Ah, quer dizer que se eu pedir, ele vai me enviar e tá tudo certo. Não é assim que eu quero que você pense. Eu quero realmente que você evolua. E pra você evoluir, você tem que sofrer e você tem que ver que não é fácil. Porque se você achar que é fácil, você não vai conseguir. Não vai ter jeito. E com isso, a gente chega no nosso segundo sinal que é, você não está pagando preço. não importa se você não se vitimiza. Muitas vezes, você não é vítima. Muitas vezes, você aceita que é você que tem que fazer. Mas você não paga o preço. Você não aceita, você não assume a responsabilidade. Por exemplo, ah, eu quero aprender a consertar celular. Eu sei que ninguém vai me ajudar. Então, a partir de amanhã, eu vou acordar 5 horas da manhã e eu vou começar a consertar celular. Só que quando chega 5 horas da manhã, de amanhã, você acorda e tá frio. Aí você, ah, não, mas hoje, putz, acho que hoje eu não vou não. Hoje tá muito frio. Eu vou ficar deitado mais um pouquinho. E se você não se acostumar com o frio e não aceitar pagar o preço de acordar 5 horas da manhã pra fazer todo dia, você não vai conseguir. Ah, Renan, mas eu não quero acordar 5 horas da manhã. Sem problema. O preço é seu. Você tem que escolher o preço que você tem que pagar. Você tem que encaixar a sua vida da forma como você quer. Por exemplo, olha, a partir de amanhã, eu vou consertar celular 2 horas todos os dias. Eu vou começar a consertar celular pra revender, pra que eu consiga começar a ganhar dinheiro e montar minha bancada. Pronto. Esse é o preço que você vai ter que pagar. Você vai começar a consertar celular 2 horas por dia. Mas começa. Você tem que pagar o preço. Esse é o preço. Se você não tá disposto a pagar o preço, você não vai conseguir. Ah, Renan, mas tá difícil. O cliente voltou, quebrou a tela do cliente. Ah, Renan, eu vou ter que cobrir. Putz, eu tô tendo outro prejuízo. Eu tô pensando em desistir. Você vai pensar em desistir. Porque o preço é pensar em desistir. E se você não pagar o preço, você não vai conseguir. É simples. Pessoal, todo mundo que chegou aonde eu tô aqui hoje, todo técnico que chegou a um nível alto, toda pessoa que ganha muito dinheiro ou toda pessoa que tem muito sucesso pagou um preço caro por isso. E muitas noites eu tive que me afastar da minha família pra trabalhar, pra correr atrás, pra estudar, pra tentar buscar uma qualidade de vida melhor pra mim e pra minha família. Por quê? Porque eu não tava satisfeito com a vida que eu tava levando. Mas eu entendia que se eu continuasse levando a mesma vida exatamente do mesmo jeito, eu ia continuar na mesma vida pro resto da minha vida. E com você é exatamente igual. tudo que você fez até agora te trouxe aonde você tá agora, aonde você tá hoje, tudo que você fez. E se você não fizer nada pra mudar, daqui a um ano você vai estar no mesmo lugar ou ainda pior. Então aceite, paga o preço, é difícil, mas vale a pena. Mas cedo mais tarde, você vai olhar pra trás e você vai agradecer. Nossa, que bom que eu comecei aquele dia, porque se eu não tivesse começado, hoje eu não teria tudo que eu tenho. Todos os dias eu sou muito grato por tudo que eu tenho. Eu sou muito grato por eu poder dar uma vida boa pra minha família. E por quê? Porque graças a todo sofrimento que eu tive lá atrás, hoje em dia, eu reconheço que se eu não sofresse, eu não ia chegar onde eu cheguei. Então entenda que você precisa aceitar e pagar o preço. Se você não quiser pagar o preço, você não vai conseguir. E eu não vou sentar aqui e te motivar e mentir pra você. Falar, olha, faz um pouquinho por dia que vai dar certo. Pessoal, a gente tem que buscar o sucesso. Eu não sou um vendedor de curso. Eu não tô aqui simplesmente pra te vender o meu curso e falar que amanhã você vai estar rico. Sabe por quê? Porque eu não quero te prejudicar. Eu não quero que você compre meu curso achando que você vai ficar milionário. E você não vai. Sabe por quê? Porque isso tudo depende de você. Se você quiser ficar milionário com isso, você consegue ficar milionário com isso. Ah, Renan, mas é impossível. O impossível é uma coisa que a outra pessoa fala dela. O impossível só é impossível pra você quando você aceita que é impossível. Enquanto você não aceitar, isso é completamente possível e dá pra fazer. Há muitos anos atrás, ninguém acreditava que ia ter um cara lá na lua. Hoje em dia, você olha e tem um cara lá na lua tirando foto pra você. Então, é possível. Se você não aceita que é possível, isso é uma condição sua. Então, aceite que dá pra fazer e vai pra cima. E com isso, a gente chega ao terceiro sinal que é você deixa que as outras pessoas digam do que você é capaz. Muitas vezes, você quer fazer alguma coisa e alguém chega e fala não, mas isso aí não dá pra fazer não. Isso aí é difícil. X, se você tentar, não vai dar certo não. Aí você fala putz, pior que é verdade. Eu acho que é muito difícil. Então, vou deixar pra lá. Aí você pensa em fazer outra coisa. E aquela mesma pessoa chega e fala não, mas isso aí sem chance. Não vai dar certo não. Se você tentar, vai dar errado. Aí você pensa olha, mas se bem que olhando bem é difícil mesmo. eu não vou fazer não. Eu vou tentar outra coisa. E você vai de outra coisa pra outra coisa. Pessoal, quando as pessoas dizem que é impossível, elas não estão falando pra você. É como eu disse antes. Isso não é impossível pra você. É impossível pra ela. Pra muitos dos meus amigos, é impossível ter um microscópio de mais de 7 mil reais na bancada. Mas é impossível pra eles. Não é impossível pra mim. E é por isso que esse microscópio tá aqui. Pra muito amigo meu, é impossível ter muitas vezes uma fonte dessa daqui que custa 400 reais. Só que é impossível pra eles. Não é impossível pra mim. Pra muito amigo meu, amigo de infância, gente que eu conheci lá atrás, é impossível abrir uma loja saindo de onde eu saí, desempregado, sendo homem da casa e sem ter uma faculdade. Pra muito amigo meu, é impossível abrir uma loja nessas condições. E eu abri uma loja. Não é que eu sou melhor que ninguém não. Não é que eu tenho superpoder e não é que eu sou mais inteligente. É que eu sou mais esforçado. Eu aceitei que eu ia pagar o preço. Eu aceitei que eu não ia me vitimizar. E eu aceitei que ninguém e absolutamente ninguém ia poder me falar que eu não ia poder dar uma vida digna pra minha família. Eu aceitei que ninguém, ninguém nesse mundo ia poder me dizer que eu não ia conseguir ajudar minha mãe, ajudar meu irmão e hoje em dia ter a vida que eu sonho. E sabe por quê? Porque eu sabia que se eu quisesse e se eu fizesse realmente tudo que eu podia, eu conseguia. Eu não ia aceitar a vida que outras pessoas falaram que eu tinha que viver. Eu não ia aceitar ter que pegar ônibus lotado. Eu não ia aceitar ter que acordar cedo. Eu não ia aceitar todo dia ter que viver uma vida tomando um xingo de patrão e outras coisas que eu não queria viver. Eu não ia aceitar passar por isso. E exatamente por isso, eu não quero que você aceite. Você nasceu pra viver a vida que você merece. Para de aceitar as outras pessoas falando que você merece isso, que você merece aquilo, que você tem que fazer assim porque se você fizer assado vai dar errado. Para! Cara, não dá certo. Eu peço desculpa. Muitas vezes eu chego aqui, eu fico estressado, eu perco o ar aqui falando com vocês, mas é porque eu realmente não quero que ninguém passe pela vida que eu passei. Pessoal, não existe nada pior do que você acordar cedo todo santo dia e não ter expectativa de melhora. Você não conseguir ver alguma visão. Putz, mas amanhã a minha vida vai estar melhor. Putz, mas amanhã eu vou conseguir ter alguma coisa e eu não quero que você viva assim. Sabe por quê? Porque você não merece viver com o mínimo. Você merece o máximo e eu confio que você consegue o máximo. Então agora, comenta aqui embaixo, Renan, eu vou atrás do máximo porque assim, eu vou saber que esse vídeo aqui não foi à toa. Eu não sentei aqui e falei um monte e você não ouviu. Olha, assume o compromisso comigo. A partir de hoje, você vai começar a lutar pela sua vida e você vai fazer o melhor por ela. Bom, dito isso, eu estou fazendo a minha parte aqui falando tudo o que você precisa ouvir. Muita gente, depois desse vídeo aqui, pode cancelar a inscrição no meu canal. Muita gente pode nem compartilhar, nem curtir e dar dislike nesse vídeo aqui. Mas essa é a realidade. Goste você ou não, isso aqui é a verdade. Bom, dito isso, eu espero de verdade que esse vídeo possa te ajudar. Eu espero que cada palavra desse vídeo possa entrar na sua cabeça e te fazer mudar como teria me feito mudar quando eu comecei. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. E tchau, tchau.